Fala galera, minha amiga, aqui com mais um vídeo que quem fala com vocês. Nós estamos aqui com mais um. Espalha bem mais os morais, estamos aqui dentro do museu. Finn! Vai! A gente tem que acabar com isso. Você e eu! Ela deve estar com o nosso projeto. No final do corredor. Ainda, sua lesma! Quero ver nosso projeto! Enquanto a gente ainda é jovem. Estou indo, estou indo. Voltou na infância, né? Tem o mapa do museu no celular. Nosso projeto está na amostra especial na cobertura. Quero ver nosso nome na plaquinha. Tipo cientistas de verdade. Hoje é no centro de ciências da Oscorp. Amanhã, nos maiores museus do mundo. Gente, que vulgada que ela deu, hein? Desde a metade do século 20, cientistas imaginam habitações humanas sob o oceano. Com um olhar para a janela, um dia você poderá ver peixes palhaço coloridos, ou talvez um ameaçador tamboril. Eu vou chamar aquele de Howard. Dá um nome para algum. Ah... Leviathan. Adorei! Este modelo combina o design de um submarino com a robustez de um veículo subaquático não tripulado. Olha o bug. O protótipo da Oscorp abriria novas possibilidades para a habilidade de exploração dos humanos. A gente precisa de um desses. A gente pode construir um com um aspirador de pó e os pneus velhos, se a gente quiser. Pensa que viver sob a água é ficção científica? Pense de novo. Hábitats subaquáticos são usados no mundo todo desde os anos 60. Este modelo propõe uma residência permanente sobre as ondas. Hoje, os novaiorquinos constroem para cima para poupar espaço. Amanhã, talvez estejamos construindo sob o mar. Não. Ué? Tem medo? De tabarão. Do escuro. De lugar fechado? Pode apostar. É, mas não vai ser tão escuro, né? A Terra é maior do que você imagina. 95% dos oceanos do planeta ainda não foram explorados e podem ser a nova fronteira da habitação humana. É esquisito pensar que a gente sabe tão pouco sobre o nosso planeta. Vamos continuar explorando aqui. Esse traje de mergulho foi um dos primeiros desenvolvidos no começo do século XVIII. O primeiro traje à prova de pressão foi criado para o resgate de naufrágios. Hoje, trajes assim são usados por resgatadores, cientistas e exploradores. O que é isso? Será que eu posso experimentar? Eu ia amar ver você tentando andar com isso. Não deve ser pior que o sapato que você usou para o baile. Ah, fala sério. O salto do seu era ainda mais alto que o do meu. A mostra especial é lá em cima. Olha lá o elevador. Dá tempo de olhar por aí primeiro. Ele vai encontrar a gente no rival. Usando uma liga com memória de forma, ou metal com memória, os cientistas da Oscorp criaram este protótipo de um metal capaz de mudar sua forma enquanto mantém sua integridade. Um dia, poderá ser usado em diversos tipos de máquinas e até na sua casa. Nossa, se liga. Metal que muda de forma. Eu gostei da ideia, mas tá meio básico. Sei lá. Acho que dá pra melhorar. Ah, é assim que ela transforma o armamento dela. Este modelo propõe uma iniciativa de terraformação e habitação em Marte. Nosso vizinho mais próximo no sistema solar. A comunidade foi projetada para usar reservas abundantes de água e combater temperaturas baixas, tornando a vida humana possível no planeta vermelho. É tipo uma comunidade em Marte. Tal como umas cafeterias. E arte de rua. É um panel de capitação solar. Parece que é um panel de ouro. Naves espaciales privadas e do governo exploram nosso planeta, nosso sistema solar e nossa galáxia. Para se comunicar e com elas, cientistas usam antenas de rádio para receber e enviar mensagens no espaço local e interestelar. A qualidade do som disso deve ser insana. Não se vier do espaço. Estão com os ingressos pra mostra? Ah, o nosso projeto está em exibição. Não achei que a gente ia precisar de ingresso. Precisam e esgotaram. Não vão poder subir. Tá bom, valeu. Temos que dar um jeito de entrar. Ela disse que não tem mais ingressos. Sim, mas tá vendo aquela porta? O corredor atrás dela leva até o elevador. Não vamos invadir. Vamos sim. Vão desmontar a amostra amanhã e a gente nunca vai ver. Trancada. Eu reconheço esse tipo de trava. Se botar uma luz nela, ela abre. As lanternas dos celulares funcionariam, mas não chegam lá. Elas vão se a gente conseguir passar algo que reflita sob a porta. Uma coisa refletiva. Seria bom achar uma coisa mutável. Mutável? Ou seja, aqui muda de forma? Hum, olha só que vocabulário chique o seu. Pff, para. Oh, olha! Espelhos solares. E grudam atrás. Perfeito para uma trava sensível à luz. Agora precisamos de uma coisa para deslizar sob a porta. Tá, cadê o... Aquela ponta ali. A gente vai ter que ser super discreto nessa parte. Eu sou uma mestra em despistar. Você é meia boca. Eu minto de boa quando eu preciso. Aham. Liga com memória de forma. Eu posso moldar ela no aplicativo do museu. que coisa doida. Acha que é um metamaterial? É isso. Pega. Não deixa ninguém ver. Pega. Peguei. Vamos. Opa! Foi mal. Tranquilo. Olha o... Vamos abrir aquela porta. Olha como as ferramentas externas interagem direto com o computador do módulo de comando. Podemos recriar a ideia, mas com uma interface neural. Não. Ia sobrecarregar a energia. Não. Se a gente integrasse pela malha toda. De vários pontos de entrada. O Dr. Octopus e o Peter Parker antes do Dr. Octopus virar Dr. Octopus, né? Isso é genial ou muito, muito idiota. Se abrirmos nosso laboratório de pesquisa um dia vai ter esse nome. Genial ou muito, muito idiota. Número 1 em pesquisa. Tô com a luz. Me avisa quando o adesivo tiver apontado pro sensor e eu acendo. Ninguém tá olhando ainda. Vamos rápido. Foi. Deu certo. Isso foi demais. Eu vou sentir falta de fazer essas coisas com você. Do que você tá falando? Do... Esqueceu que você vai pra Brooklyn Vision semana que vem e eu não? Eu não vou pra outro planeta. A gente ainda vai se ver. Você vai tá ocupado. Não tanto assim. Eu vou arrumar tempo pra gente. Sério. Tá. Isso tá meloso demais. Vem, vamo lá pra cima. Oi, Pai. Oi, Maia. Oi, Sr. Davis. A Finn mandou um oi. Tão se divertindo? Não esqueçam de tirar uma foto do seu projeto. Pai, não é nada demais. É demais sim! Tá bom, tá bom. A gente tira a foto. Te amo, pai. Tchau. É aqui. Nosso projeto tá no fundo. Nossa, cara. Vamos ver o... Será que conectaram o nosso conversor? Sim, senão não adianta nada. E precisa alimentar com biomassa. Talvez prender uma lixeira. Nosso projeto. Oh, oh, oh. Olha. Dá uma olhada nisso. Cientistas premiados de verdade. Não fazia ideia que ia estar na mostra especial. Tem que ter ingresso. Como você entrou? Comprei o ingresso. Como vocês entraram? Não interessa. Oh, junta aí. Hora da foto. Você tem que aparecer também. Você ajudou a fazer funcionar? Tá bom, tá bom. Tá, tá, tá. Chega pra lá. Beleza? Digam genes! Eu não vou falar isso. Eu cansei de ouvir você. Caraca, cara. Eu tenho que falar pra ela o que vai acontecer com o reator. Sai, ela nem vai jogar. Não deixa ele seguir, Tinker. Eu não consegui dar um movimento. Tá, tá doido. Tá, ela não vai conseguir dar ouvido o que a gente tem em falar. Beleza. Eu tenho que falar pra ela o que vai acontecer com o reator. Temos um problema. Não deixa ele seguir, Tinker. Não deixa ele seguir, Tinker. Não deixa ele seguir, Tinker. Ah, parou. É o meu museu favorito! O que é que você precisa fazer? Tá, tá faltando quem aqui? Faltando ninguém. Faltando ninguém. Ele voltou! Pega aí! Você não para sempre! Ele não vai se sentir assim! Vai, a gente não segue! Isso é importante demais pra te deixar estragar tudo! Vamos te destruir, Spider-Man! Somos mais fortes! Somos mais fortes! Vamos achar ele! Não vamos pegar a neve com você, Spider-Man! O Underground acabou de aparecer e vi um tanque da Roxum. As vias saindo do Harlem estão bloqueadas! Onde você tá? Perto da sua casa. Tentando achar abrigo. Vai pra mercearia do Theo! Daqui a pouco eu tô lá! Vamos proteger todo mundo enquanto pudermos. Eu vou dar um jeito neles antes de voltar pro Harlem. Aposto que não esperava. Não tenho mais fortes! Tu não é grande e o Spider-Man! Ele vai te achar, Spider-Man! Ele vai te achar, Spider-Man! Vai te achar! Tá, tá um chegando ali, o outro vai ter que estar esperando o outro entrar no... Acho bom não ser alguém brincando comigo. Temos a prontos nessa briga, Spider. Oh, ele continuou aqui! O que foi isso? Não vamos pegar a neve com você, Spider. Não faz a gente te machucar, Spider. Aí, alguém me deu uma mão! Não faz a gente te machucar, Spider. Vou aqui, vande! Oh, alguém tá machucando aqui! Se vazar, a gente deixa a terra. Pronto, vai na frente! Passa por... Para de esconder e lute! Não deixe de levantar! Alguém conseguiu ver? Tá, tá, aparecem mais três. Ele tá por aqui, vamos marchar! Desculpa, gente. Vai, deixa a marca. Ah, não, os outros são três ali do outro lado. Ah, não, os outros são três ali do outro lado. Desculpa! Olha só! Ah, volta. Ah, olha só! Eu preciso ir para o Harland, agora, antes que a Finn destrua o reator. Vamos lá. Por favor. Nunca vi uma tempestade assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa deve ser a última batalha entre a gente e a Finn. Então, galera, eu vou fazer isso no próximo vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.